Depois que eu comecei a estudar o almanac, eu me interessei, foi muito. Achei muito legal estudar o almanac que vocês criaram. Quando eu pego o almanac, eu digo, vamos viajar, criança, hoje é o dia. O trilho da alfabetização é um projeto que vem valorizar a cultura local, é um projeto que vem valorizar a questão do respeito, da empatia em sala, é um projeto que vem valorizar o professor em sala, o trabalho em equipe, a criatividade dos alunos. Se ver no almanac é vivenciar a sua própria história. São alunos que são muito inteligentes, são alunos que têm força de vontade, são alunos que podem mudar o mundo. Música